Carmen está com as malas prontas e o check-in feito para as férias. Ela, que é de Brasília, vai passar um final de semana no Rio de Janeiro, mas esqueceu de um item importante antes de embarcar, tomar a vacina contra a febre amarela. Eu não me atinei a esse fato da febre amarela, até porque eu não estou ouvindo falar mais, né? Agora, aqui em Brasília, a onda é a dengue. Segundo recomendações do Ministério da Saúde, quem mora ou vai viajar para o sul e o sudeste do país deve vacinar contra a febre amarela. Isso porque ainda há registro de circulação do vírus nos estados dessas regiões. Apesar dessas localidades já fazerem parte da área de recomendação para a vacina, todas ainda registram coberturas abaixo da meta de 95%. Hoje, praticamente todas as regiões do Brasil têm risco de febre amarela, exceto uma pequena faixa da região nordeste, que ainda não tem casos confirmados e não está com transmissão de vírus. No resto do Brasil, as pessoas devem buscar vacina para a febre amarela, em especial aquelas pessoas que moram ou vão entrar em lugares próximo a matas, próximo à região rural, onde circulam animais silvestres e também o mosquito silvestre que transmite a febre amarela. Entre dezembro de 2018 e janeiro de 2019, foram registrados 36 casos de febre amarela em humanos em 11 cidades do Brasil, a maioria dos casos em São Paulo. No mundo inteiro, atualmente se considera que uma única dose da vacina contra a febre amarela produz proteção para a vida inteira. Então é uma dose única aplicada a partir dos nove meses de idade até os 59 anos. A vacina contra a febre amarela é ofertada no calendário nacional de vacinação e distribuída mensalmente a todos os estados. Só em 2018 foram enviadas 32 milhões de doses para todo o país. Este ano, segundo o Ministério da Saúde, mais de um milhão de doses já foram enviadas para atender a demanda dos estados. O alerta serviu para a Carmen, que conta que vai procurar um posto de saúde assim que puder. Vou verificar aí meu cartão de vacina e vou até o posto, né? Para ver se eu tomo e me cuidar, né?